Um crime brutal, nas imagens as marcas dos tiros A vítima morreu em frente aos familiares durante o aniversário da sobrinha que acontecia nesta casa no bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus Os criminosos chegaram em dois carros, invadiram a casa mesmo com crianças dentro Todos foram ameaçados de morte Eles chegaram aqui e entraram de supetão, como que fosse a casa deles E foram entrando e foram logo atirando no cara Eu até agora não soube que foi dormir sossegado por causa desse surto Porque eu nunca esperava isso E as crianças estavam na casa, né? Todo mundo na casa, era muita gente Mike Costa Bandeira tinha 29 anos e foi executado a tiros Segundo a família, o jovem tinha envolvimento com drogas e já foi preso A nossa equipe de reportagem teve acesso à casa da vítima que estava dentro desse banheiro quando os criminosos invadiram o local Aqui é possível observar as marcas de tiros Segundo os familiares da vítima, eles descarregaram pelo menos três armas Os familiares ficaram aterrorizados com a situação Nós conversamos com os familiares, eles informaram a nossa equipe que foram ameaçados Os criminosos disseram que caso eles denunciassem, voltariam para matar todo mundo Não, isso aí eu não vou falar, irmão Por favor, eu me perdoe, mas não adianta falar essas coisas porque... A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga o caso O caso O caso O caso O caso O caso O caso